Música Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Bom dia, começa então oficialmente hoje o quilometragem sub 4, tô na Care Club, vocês já conhecem aqui essa salinha, vim aqui porque o treino tá rolando ali fora pra galera, não dá muito barulho. Então meus amigos, hoje é segunda-feira, primeiro treino na Care Club, vamos ver muito essa feira comigo aqui. Vamos embora! Léo, qual que é o nosso objetivo dos treinos aqui na Care? Eu vou vir aqui geralmente nas segundas e quartas-feiras, sempre pela manhã, né? Qual que é o objetivo que a gente quer? Inicialmente o nosso objetivo é melhorar a tua função articular e tua qualidade de movimento, pra gente conseguir progredir com carga e você minimizar o risco de lesão. Ou seja, fortalecer e minimizar a lesão, é isso? Isso, mas pra fortalecer a gente precisa ter um padrão de movimento bom. Que foi, em breve vocês vão ver o teste que eu fiz aqui, calma aí. Não sei. É, a gente já gravou, mas depois a gente mostra. Mas é exatamente aquilo que a gente falou, os padrões de movimento são os agachamentos, né? Os afundos, movimento articular de ombro aqui pra cima da cabeça. Eu preciso do ombro? Eu corro com a perna. Mas você vai ver que com alguns movimentos você precisa da parte superior do corpo. Por exemplo, no agachamento, se você relaxar a parte superior do corpo, você vai aumentar, vai ter uma compressão maior intradiscal na região lombar. Cargas. Se botar a carga em cima com a posição ruim, já era. Já era. Então a gente precisa melhorar esse padrão de movimento também de membros superiores, pra gente poder progredir com carga. Ou seja, tem que ter uma base, porque não é só sair correndo, certo? E o objetivo que eu quero, que é o sub-4, economizar energia, melhorar a performance, tudo isso e muito mais, né? Isso aí. Bom, parado de conversar, então vamos lá? Vamos mostrar, então, o dia de hoje. Bora! Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! fadiga não é dor. Na verdade é uma dor tardia, que você tem pós o exercício de força, quando você fica muito tempo sem fazer, você gera micro lesões na musculatura que dão essa sensação de dor, dor muscular, mas após uma fase de adaptação você para de sentir essa dor, é que dor semana não vai parar, menos que isso, menos, mas lembrando, fadiga não é dor, correr com dor nunca, certo, a fadiga é aquela coisa que você vai ter que cansar assim, queira incômodos, um leve, se doer, geralmente as dores pontuais em um ponto específico indicam a lesão, quando é uma dor geral, pega um glóbulo, uma musculatura toda, está mais relacionada a fadiga. Beleza? Léo, até semana que vem agora, tchau, rançado, vambora que amanhã tem mais. Fala corredores, tudo bem? Quinta-feira, vamos abrir o segundo treino de corrida da semana, e quarto dia no total, e hoje é um treino conjugado, um treino diferente do habitual, que é importante ter essa variação. Hoje são 2km de aquecimento, como vocês podem ver, estou indo no sentido posto 6, lá na tenda da Fox, lá vou fazer educativo de corrida, é importante fazer o educativo, principalmente nessa fase inicial de treinamento, na fase de base, e depois do educativo, vou correr lá. Serão 6km na areia dura, totalizando 8km de corrida hoje, beleza? Vamos para a tenda então? Te mostro em detalhes alguns exercícios de educativo, e depois o visual bacana da areia. Bora! Tchau! Pronto! Feito educativo! Suando pouco, agora vou encarar ali, a areia. Agora é aqui, na areia dura, na areia batida, serão 6km correndo aqui, e eu corro sempre, ó, de tênis, porque já participei de várias provas, que tinha que correr na areia, e aí não tinha como tirar o tênis e colocar. Então eu sempre corro de tênis, e também para um outro detalhe, o ser humano é muito porco, então sempre tem alguma surpresinha na areia, que pode machucar o seu pé. Vamos lá, olha que visual bacana, tá uma piscina isso aqui, wei. Olha só, aqui é o posto 6 da praia de Copacabana, já divisa com o posto 5, onde a maioria das provas de natação, triatlo, quando tem no rio, a maioria é aqui. Salvo uma ou outra etapa, por que que é aqui? Porque é assim, ó. Um dia como hoje, o mar tá bem tranquilo. Bora! Eu vou até o final, depois vou trabalhar. Fico com as imagens aí, e amanhã eu volto com o treino de funcional aqui na Fox. Bora! Fico com as imagens aí, e aí eu falei no treino hoje de manhã, que eu voltava amanhã. Mentira, esqueci que eu vinha falar com o autor caio hoje, ó. Ele não fica devendo os exames, hein. Já veio aqui fazer avaliação pré-participação anual, exames cardiológicos, exames de sangue. Quantos litros de sangue eu vou ter que tirar aqui? Não, isso é pouco, não vai ser muito não. Tem aqui o exame de sangue, um outro exame que poucos corredores fazem, que é muito importante, qual que é? O ergo. É o ergo, é isso é. Além de a questão cardiovascular de segurança, pra auxiliar nos treinamentos, é muito bom. E é isso aí, o Silvio vai em busca de mais objetivos. Ele vai correr comigo. Vou tentar alcançar, tentar alcançar. Em breve eu vou mostrar o ergo de novo aqui no canal, vai ter um teste que a gente vai fazer também, um teste de suor. O teste de suor, o que está fazendo aqui agora, que avalia a quantidade de sódio que é perdido no suor. Pra isso conseguir personalizar mais a reposição de eletróides, principalmente o sódio. E os seus exames, como andam? A hora de fazer agora. Começar a temporada tudo direitinho, pra não ter nenhum tipo de problema. Beleza? Tchau, tchau, abraço. Até amanhã a gente fala de novo, que amanhã tem treino na areia. Bora! Fala, corredores, tudo bem? Sextou! Hoje é sexta-feira. Eu estava com saudade de fazer o funcional aqui na areia e estou de volta. Às sextas-feiras estarei aqui, pelo menos nesse período de base, pra brincar aqui na tenda da Fox, no Poço C de Copacabana. E está um espetáculo, ó. Como está bonito, mas está quente. Muito quente. Vou te mostrar a série de hoje. Vem comigo, eu estou suando parado. Imagina fazendo lá. Então, bora! Bora! Vem comigo, eu estou suando. Meus amigos e amigas. Fim de papo, vocês viram aí. O que vocês viram foi só uma série. Eu fiz três dessa série hoje, nesse calor. Agora eu sinto muito que eu vou fazer o que eu quis pela semana inteira. Que é ir pra lá, ó. Vamos dar um mergulhinho pra poder trabalhar. Vamos nessa? Te mostro umas imagens de dentro pra fazer uma inveja de algumas pessoas. Vem trabalhar na areia que é muito bom. E amanhã eu volto pra te mostrar o longo. Amanhã tem 14k já. Vamos nessa? Até amanhã, então. Queira abraço. E aí, o que é o Mariano? Fala corredores, tudo bem? Bem, sexto treino da semana, sabadão, hoje é dia de longo, a galera aqui da Fox vai fazer, uma turma vai fazer oito, uma turma vai fazer quatorze, adivinha qual turma que eu tô? Ah, quatorze, é claro, estamos preparando pra sair, não se enganem com esse tempo, hein, são seis e quarenta, vinte e sete graus, tá abafado para caramba! Vamos lá então, começar a puxar e acabar logo o treino que eu quero nadar, tá muito quente, então vem comigo, vambora! Vamos dar uma voltinha aqui em Ipanema, vamos passar na Lagoa e o objetivo, meus amigos e minhas amigas, hoje é sobreviver, quatorze K nesse calor, tá fácil não, mas é um bom treino, já pensando em Recife, Alô Recife, porque eu sei que na Maratona das Praias, essa temperatura agora, de vinte e oito, vai estar largada às quatro da manhã, então vale também de treino, né? Lá eu vou, ritmo bem tranquilo, é um belo passeio, mas a Maratona do Rio é faca nos dentes, vamos lá, e esse visual? Meus amigos e minhas amigas, é muito chato correr no Rio de Janeiro, tá só uma olhada! KM 7, metade do treino, pra você que quer virar o Rio, correr a Lagoa, em volta aqui, tem mais ou menos sete e meio, dependendo uma esticadinha da oito, com esse visual! Vale a pena vir passear aqui, você consegue chegar de metrô, seja Cantagalo, seja General Osório, seja Jardim de Alá, tudo é próximo! E aí, faz seu treininho, e fim de papo! Vamos lá, metade já foi, tá difícil, hein? Muito calor, muito, 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 já caiu o ritmo, mas o objetivo hoje é completar o treino, vamos embora! Nota mental, lembre-se sempre de levar um dinheiro trocado no bolso, certo? Tá pouco quente, filho? Nossa Senhora! Tá, cara, tá morrendo! Com três garrafinhas d'água, botando mais uma? Sem camisa já, já... Já fizemos 21, cara! Já foram quentes, garrafas... Vamos tomar água, vamos embora, que tá quente, tá difícil! Galera, o Boya tá morrendo aqui, hein? Tá achatando, cara, tinha dado... Não! Filma aqui! Eu quero saber se ele vai botar isso no YouTube! Mostra aqui, olha aqui! Olha isso! Vejam isso, galera! Olha o suor! Não, não dá pra acreditar, cara! Ó, tô lendo, meus três e... Justo, Boya! Meus amigos, olha a realidade! Isso aqui é a realidade, ó! Ó! Essa daí é a meia realidade, porque a realidade dele é mais cruel, tá, galera? Mais cruel ainda! Não é! A primeira... A primeira passada de mão, eu já passei! Tava mais bem ainda! Parece que tem uma sauna! Vambora, voltar a correr, então! Bora! Vamos lá! Mais oito, hein! Meus amigos e amigas, fim de papo! A galera tá aqui preparando pra nadar agora! Esse mar tá convidativo! Daqui a pouco, eu também vou lá! Porque hoje, tá difícil! Bem, deixa eu sentar aqui! E aí? Gostaram da primeira semana do projeto Kilometragem Sub 4? Manda seu comentário, sugestão, crítica, elogio! É a primeira semana do projeto, vamos ainda mexer na ajuste de como vai ser a edição do vídeo, pra ficar melhor, mais curto, mais longo. De acordo com o que for passando as semanas, vamos ajustando. Mas, treino de hoje, 14km, um treino muito longe do que eu gostaria e muito longe do ideal também. Mas a vantagem de se treinar pra uma maratona, já tendo corrido uma maratona, é saber que as primeiras semanas de treinamento são sempre assim. Eu vou sofrer muito ainda, vai doer muito ainda, até os treinos encaixarem. É a primeira semana aí que eu tô fazendo tudo direitinho, bonitinho, treinos na Care Club, como você viu, treinos aqui na areia, treinos de corrida. Foram seis dias de treino na semana, amanhã, domingo, eu vou descansar, é importante descansar. Descanso também é treino. Atenção, hein? E o mais importante, aqui no Rio é difícil treinar nessa época. Fazer longo e no verão no Rio é uma arte. Aqui, além, já falei isso no vídeo, além de ser muito quente, é muito úmido. Vocês viram aí, eu mostrei como eu estava suando. Então é importante hidratar muito bem na véspera do treino. Durante o treino, hoje eu tive que comprar água, minha água acabou. E pós treino, principalmente, alimentar bem. Por falar em alimentação, essa semana eu vou passar na minha Nutra, quero limpa lente. E vocês vão ver que eu tô fazendo um ajuste na minha alimentação, na minha suplementação. Vamos ver se vai continuar ou não. Já já não vou te mostrar. Tô sofrendo bem, é uma mudança muito radical pra mim. Mas é um período de adaptação, é um período de testes. Pra poder ver o que encaixa melhor, do meio pra frente. A gente usar o que for melhor. Beleza? E você? Já começou a treinar? Vai fazer o seu sub 4? Qual é o seu objetivo do semestre? Sua primeira maratona? Primeira meia? Primeiro 5? Primeiro 10? Vem com a gente! O meu é sub 4. Vamos nessa? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado até aqui. Se gostou, dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar mostrando essa série do comentário sub 4. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, esse vídeo aqui é sempre segunda-feira. Mas eu vou tentar colocar mais vídeos ao longo da semana, review de produto. Deve entrar essa semana o review do Asics MetaRide. Que eu acabei de fazer o teste dele hoje. Foi o último treino com ele. Será que eu gostei do tênis? Então fica ligado. Acompanha o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Instagram. Eu tô mostrando diariamente no Instagram, nos stories, os trechinhos dos meus treinos. Então você vê em primeira mão, você vê ali os bastidores. Não perde nenhum conteúdo. Deixa eu ir pra lá então que eu tô morrendo. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus